Então o que acontece? Nós temos hoje pessoas, clientes, que têm desejo de ter um cartão Black. Quem que não quer ter um Black? Todo mundo quer. Por mais que a pessoa não conhece tudo que o cartão Black Infinity tem, eu tenho certeza que todo mundo trocaria um cartão laranja desse daqui para um cartão Infinity como esse daqui. Então eu falo pra vocês com toda propriedade, sem mentira nenhuma. Você pode falar o que você quiser. Você acha que esse cartão aqui é bonito? Ou você acha que esse cartão aqui é bonito? Se você falar que o laranja é bonito, eu te dou uma resposta. Ele pode ser bonito pra você. Esse tipo de cartão, pouquíssimos benefícios. Gente, a gente tem hoje vários tipos de cartões no mercado do Brasil. Black, Infinity, America Express, Elo. E hoje, cada cartão de crédito representa uma identidade. Vocês podem ver que os bancos hoje foram pro lado mais jovem. Eles quiserem ser mais clássicos. E transformaram os cartões de crédito Black e Infinity em cada um a um perfil. Quando você pega um cartão Mastercard Black, um Mastercard Visa Infinity, por exemplo, que são as duas maiores bandeiras que nós temos no Brasil, essas duas bandeiras, elas trabalham o quê? Trabalham o conceito do cartão de crédito, trabalham o conceito do gasto, conceito do dia a dia, trabalham a forma do usuário usar o cartão de crédito. E como vocês sabem, existem centenas de milhares de cartões de crédito. Só o Itaú tem mais de 40 conceitos. Só o Bradesco tem mais de 50 conceitos. Só o BRB tem mais de 25 cartões. Só o Banrisul tem mais de 12 cartões. Então, cada instituição financeira tem um modelo, cores diferentes. O C6 Bank, acho que é de 13 cores de cartões, com 3 Black, um Platinum, um Standard. Então, ele tem 13, 14, 15, 16 modelos de cartões. Então, a gente tem hoje, praticamente, centenas de milhares de cartões no Brasil a escolher a rodo. A rodo. Desde cartão de crédito virtual, só virtual ou só físico. Ou físico e virtual. E muitos de nós, acabamos aqui, se vocês pensam que não tem, aqui no Black Card Luxo, eu tenho membros que não tem nenhum Black. Eu tenho membros no canal Black Card Luxo, que está aqui comigo, por exemplo, há seis meses, e eu fui descobrir ontem que ele não tem nenhum cartão Black. Porque ele veio falar comigo. Então, o que acontece? Nós temos hoje pessoas, clientes, que têm desejo de ter um cartão Black. Quem que não quer ter um Black? Todo mundo quer. Por mais que a pessoa não conhece tudo que o cartão Black Infinity tem, eu tenho certeza que todo mundo trocaria um cartão laranja desse daqui para um cartão Infinity como esse daqui. Então, eu falo para vocês com toda propriedade, sem mentira nenhuma. Você pode falar o que você quiser. Você acha que esse cartão aqui é bonito? Ou você acha que esse cartão aqui é bonito? Se você falar que o laranja é bonito, eu te dou uma resposta. Ele pode ser bonito para você. Esse tipo de cartão, pouquíssimos benefícios. Pouquíssimos benefícios. Esse cartão, cheio de benefícios. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, e vocês vão entender aqui no conceito da live de hoje, é que o Black Infinity, ele tem o perfil de cliente para cada modelo. Cada conceito de cartão tem um perfil de cliente. Da mesma situação que eu estou dizendo para vocês aqui agora, referente ao cuidado de vocês gastarem com milhas a toda a energia, porque vai acabar se endividando. Acaba se endividando porque faz parte do nosso dia a dia querer comprar, querer gastar. Quem de vocês, quem de vocês que tem dinheiro na carteira, que tem dinheiro no bolso, que tem dinheiro no banco, não estava sentado assistindo televisão, de repente levantou, ai, que vontade de comer um negócio, sai, pega a carteira e vai e compra. É o desejo, né? E o cartão de crédito também tem desejos. Nós temos o desejo de ter um cartão de crédito bom, bonito, que traga benefícios, e o Black Infinity proporciona isso para a gente. E hoje, pessoal, é comum que uma pessoa que ganha 2, 3, 4, 5 mil reais queira ter um cartão Infinity. Por quê? Porque o mercado assim proporciona. Não está em nada de errado. Está totalmente certo. Se o mercado hoje proporciona ter um cartão Visa Infinity com mil reais, não tem problema algum. Se você tem mil reais de investimento e você pega esse cartão da Rico, que é um Visa Infinity, que é um Visa Infinity, que não tem anuidade, e é um Visa Infinity, logicamente que entre pegar esse cartão, que é Gold, Mastercard e um Visa Infinity, lógico que eu quero um Visa Infinity. Eu não sou bobo. Esse cartão pontua 10 reais, um ponto. Esse cartão, a cada 3 mil, um por cento. Lógico que eu quero esse cartão. Então, o que eu trago para vocês é o seguinte. Nós temos que tomar cuidado quando for escolher um cartão de crédito, que antigamente, antigamente, era comum, era comum, o gerente falar para você, olha, está disponível para você um Platinum aqui, você pegar, sem saber que cartão que é esse. Hoje, eu recebo, eu, Leandro, recebo direto mensagens, o cara me manda mensagem no WhatsApp, fala, Leandro, está disponível para mim aqui, seis cartões de Itaú, eu pego ou não pego? Aí ele me mostra o aplicativo. Leandro, o Bradesco disponibilizou para mim aqui, o cartão lá, Like, apareceu o cartão Gold, o America Express Green, o Gold, o Platinum, o Elon, o Nanquim, qual que eu escolho? Hoje, eu vejo as pessoas com maior, com maior intenção do conhecimento. As pessoas, hoje em dia, não estão aceitando qualquer coisa. Eu, pelo menos aqui no canal, os membros estão vindo a mim, me perguntando, eu peço ou não peço? Eu pego esse ou esse? Estratégicamente, eu monto com ele, olha, não pega esse, não pega esse, porque ele não serve. Cara, eu tenho um membro no canal, que ele me falou os cartões que ele tem, eu assustei. Eu assustei. Porque, hoje em dia, nós não podemos querer ter esses cartões fuleiros que tem no mercado. Nós temos que buscar o que é melhor para nós. Começar com o baixo não tem problema, mas buscar o melhor. Chegar no Infinity, chegar no Black. Que bagunça? Que bagunça? Que bagunça? Que go detailed o melhor.